Olá, está no ar mais uma Agenda Cultural LFTV, hoje diretamente de um dos pontos turísticos de Lauro de Freitas, o calçadão da Praia de Vilas do Atlântico. E você confere agora as dicas para o seu fim de semana. Começamos falando da temporada de ensaios de verão, que foi aberta nesta segunda-feira com a gravação do DVD de harmonia do samba na melhor segunda-feira do mundo. E nesta sexta, o cantor Léo Santana recebe no Baile da Santinha Wesley Safadão, Saia Rodada e MC Rebeca. Já no sábado, a barraca Pipa Beach Club realiza a Praia do Vaqueiro, com shows de Mano Walter, Dini Denan, Tuca Fernandes e Michele Andrade. Já no domingo, a Arena Fonte Nova fica sob o comando de Tony Salles, que realiza a segunda edição do ensaio do Parango, que conta ainda com shows de Jerry Smith, Harmonia do Samba e Thier. E se você está procurando uma programação mais light para o seu fim de semana, confira ainda no nosso site a lista com as estreias da semana nas telonas da capital baiana. A nossa agenda cultural fica por aqui. Eu te aguardo na semana que vem. Tchau, tchau!